pessoal bom dia tudo bem com vocês e aí galera falou primeira vez comigo tá tudo bem graças a deus espero que vocês também contigo tá bem tudo bem graças a deus só estamos um pouco com sono estamos saindo agora são sete horas né a gente chegou aqui umas duas horas da festa ou mais uma hora uma hora foi mesmo foi mesmo mas estava esquecido já é o zominho tá ali ó o pessoal tá ali pessoal luta indo comigo agora já vim duas vezes aqui conhecer a família dela agora tá indo para lá passar uma temporada comigo uns dias conhecer minha família né e se conhecer melhor também né gente tem que conhecer melhor também para ver se é o que realmente a gente quer vamos fazer dar certo se deus quiser então tá indo comigo agora né já liguei lá para casa mãe tá indo lá para o sítio acho que quando a gente chegar lá mãe tava esperando a gente lá como sozinho então almoçar e é isso desculpa aí estamos com os anxados a voz rouca mas foi porque a gente tinha planejado passar três dias aqui não foi somente mas imprevistos acontece então a gente vai ter que voltar agora é só amanhã amanhã ou no domingo mas a gente vai ter que ir aqui rapaz também um dia que nós tiverem de férias né é quando tiverem de férias a gente passou três quatro dias aqui isso aí aqui é muito bom aqui é muito bom gostei demais aqui amanheceu chovendo hoje tem um clima bom aqui não foi eu tô assim com um casaquinho aqui ó meu casaco dentro do carro ali é o carro tá ali tão embalado no mundo que vocês nem imaginam pessoal esse cara aqui é gente fina demais pega aqui na mão estamos juntos aí obrigado por tudo viu mais uma vez canal Zominho Barros é isso aí valeu valeu pessoal a senhora não quer aparecer mas obrigado por tudo viu e tá em boas mãos pode confiar eu eu vou voltar ali no portão tá aí meu sogro e é isso aí a gente já já comecei com ele ontem já resolvemos tudo né então vamos lá com fé em Deus Deus quiser vai dar tudo certo Deus abenço que você vai viajar abençoado né Zominho com certeza dá bem o jeito que veio é isso aí vamos embora agora com fé em Deus daqui a pouco saindo aqui sete horas agora em ponto né daqui a pouco estamos em território pernambucano pernambucano se Deus olha sete em ponto olha olha sete em ponto gostei a placa teu carro não é besteira não é roubada em colado Besteira é verdade vamos embora pessoal estamos aqui de saída agora da cidade deixamos aqui a letreira ali da letrada da cidade São Vicente do Ceridói tá indo para a rainha Isabel agora né a Isabel é bom conselho Pernambuco é bom conselho Pernambuco rainha Isabel nossa terrinha é verdade quer dizer minha terrinha né e agora nossa nossa então vamos embora viu posso falar para carregar um pouquinho aqui colocar uma musiquinha também eu tô com sinto aqui pessoal eu tô com sinto aqui que a gente tá fazendo ela também tá com sinto é só anda assim só vai te dar com sinto né não estamos preparados tô com um casaco aqui porque pensei que ia dar frio mas já entrei no carro e já deu calor não foi então vamos embora beleza e pessoal lembrando né tô aqui quer dizer estamos voltando já mas os irmãos da roça né o Luiz Henrique e o Gordinho lá como vocês conhecem foram lá no ranchinho de Itaipa lá no outro sítio e deram o talento pessoal eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo né eles foram trabalhando também ganhando deles mas eu peço a vocês que dessa forcinha para eles para bater o meu inscrito que eles estão precisando são dois moleque trabalhado eu acredito isso também é hoje dois moleque novo topado principalmente o gordinho que tem 16 anos eu acho e trabalha foi até o irmão deles trabalhar lá e eles levaram o irmão para ajudar eles no caso né não foi mandei não só os dois mas eu vou deixar o link deles aqui embaixo né no primeiro comentário fixado e eu peço que por favor mesmo de coração que estão chegando agora vão lá dar essa força e eles merecem mesmo irmãos da roça Luiz Henrique e o gordinho não precisa não vai escrever pronto já é mais um alô vai escrever também já é inscrito ou já é inscrito irmão da roça é os irmão da roça é são dois então o link tá aqui no primeiro comentário fixado beleza vamos embora e aí tá chegando aqui em caruaru e aí eu liguei para amanhã agora ela falou que tá caindo mundo de chuva lá desde madrugada por um também que tá tomando conta chá que já me ajudou a chover muito muito bem lá em raiz abel e por aqui a pessoa já dá para ver o que o clima já tá mudando né zumbi é quem tá chegando em caruaru ainda aqui tem que falar tem o que umas duas horas e meia de viagem né para raiz abel essa base é umas duas horas e meia de viagem isso aí ansiosa tá morrendo de sono o que foi o cara aí ó é você bateu e aí e aí também né vem Deus chegar chegar lá doenze horas A hora de fazer o almoço, mãe está fazendo o almoço esperando a gente Quando ela vai fazer o almoço, ela só vai esperar e ir para almoçar E aí o concorrente sua A energia geólica É pequenininho o bracinho dela Só uma hélice Só uma hélice É brincadeira Cumprimento, 69 metros Quando está em cima você pensa que é pequenininho É molezinho Estamos já saindo de Caruaro, não foi? Estamos chegando já de São Caetano aqui São Caetano Terra da Patrícia, um alô Patrícia Ela comentou, ela comentou no meu vídeo, acho que é ela Patrícia Silva, se não me engano, Pat Silva Um abraço para você e para sua irmã Esqueci o nome da sua irmã agora, mas desculpa aí Mais um abraço para as duas Essa aqui é a Federal de São Caetano aqui Vou estar da Federal de São Caetano Pessoal Chegamos aqui em Garemoins Agora daqui para lá é uma hora e meia de viagem Uma hora Uma hora É possível não estar chovendo, né? É possível não estar chovendo, né? É possível uma hora e meia de viagem Essa parte é porque está chovendo muito Chovendo muito Vai devagar É para ver aqui já Mãe falou que lá nunca viu tanta chuva O Bruno me falou que é a língua da garrafa dele É, então Mas não devagar que o coitado a gente chega É isso aí? É assim Pessoal, primeiro dia em ponto Chegamos aqui em Bom Conselho Sejam bem vindos a Bom Conselho Estamos na cidade Abastecer agora, Zulinho É Vamos botar ali um combustívelzinho E... Poxa não? Nesse cabaninho O dali, né? Não deu certo Nem esse outro Não, é do outro posto na frente Vai estar lá no outro? É Pronto, tudo beleza Então é isso aí Quando chegar na rainha Mostro pra vocês Pessoal, realmente, viu? Mãe falou, muita chuva aqui, ó Mas vamos passar agora praticamente Já estamos na terra de Zumbia Zumbia, então Igreja Nova, destino Igreja Nova aqui na frente É Depois Lagoa do São José Depois Rainha Isabel E o sítio lá A chá que deve estar embaixo da água Só não está embaixo da água porque é na parte alta É Mas estamos na parte baixa Chegamos em Rainha Isabel, pessoal E aí, diferente do ar? Diga aí, um pouco, né? Diferente Muita serra aqui, ó E está chovendo um pouco, ó Ave Maria do céu Vamos rezar para chegar lá, viu? É, vamos ver se o carro subir e sair empurrando Tanto de bolsa que tem aqui para a gente descarregar até lá Não, não, mano Fala, você está deixando minhas correntinhas, né? Não, mãe Olha, olha Aqui, pessoal, estou chegando no centro da Rainha, mesmo Aí a chuva está pesada Com força mesmo Com força mesmo Eita, meu Deus Quebra uma rola Eu paro para comprar um Guaraná ou a gente vai no sul do lá, mesmo? Sabe Sul, comprar e limpar as coisas É E aí, estou muito Guaraná esses dias, não foi? Acho que o meu já deve ter feito também Sinto esse tema Muito Muita Isso aqui é bom Tá chovendo, não é, Isabel? Não vai passar não, vim, Silvia Pessoal Muita chuva mesmo Eu tinha visto até um vídeo que Joelmo postou Que nunca tinha visto tanta chuva assim Porque ultimamente está pesada aqui, né, Zominho? É Olha, um animal na pista Na pista não, na estrada Será que foi um burro de silêncio que você não ganhou? Tem uma linha parada Olha, está ali, olha Aquele está certo Olha aí, encheu a rada Você não achou isso assim, vim? Você não achou isso assim? Encheu aquela açougue rapidinho O açougue de silêncio O açougue de silêncio É muita chuva mesmo, viu? Pessoal, estamos chegando em casa Lula aqui pelos vídeos Já vem conhecendo o caminho todinho Choveu muito, foi? Olha, a casa do Arnaldo é essa aqui, olha É a Arnaldo Olha o Arnaldo de Paixão Olha o Paixão Tá bom, meu filho? É a primeira Arnaldo ali, olha O primeiro Arnaldo Como é que está? Tudo bomzinho, vim? Já trocou de carro E aí? E aí, tudo bom? Primeiro do mundo Olha a mulher Oi Ah, ela é uma doida aí Veio comigo Muito bem Marquei o vídeo de você ontem lá Valeu Valeu, Arnaldo Ali embaixo é a casa do Padre Marcelinho E o restante já conhece as casas da Lagoa Só vai ter a casa de Arnaldo e subindo pra minha, né? Foda Chegamos, pessoal Olha a chuva Vou ter que parar de filmar, pessoal Prova do celular, né? É, é, é Quando chegar ali pra almoçar eu volto com vocês Olha o João É aí, meu bem Seja bem-vinda, viu? E agora uns que horas chegamos? Uma hora 12h50 12h50 Pessoal Chegamos Debaixo de muita chuva Já se conheceu? Já se falaram ali Vamo encher o bucho agora Encher o bucho, né? Forrar o bucho É, forrar o bucho Passagem agora Vamos ali pra dentro Olha a chuva aí, vixe Está demais, viu? Demais mesmo Mais chegamos em paz, né? Graças a Deus Mais uma viagem divina Vamos e voltamos em paz Duque Duque Quando eu vim, ele estava na casa de Arnaldo Depois ele veio acompanhando Ele... Ela está... Duque está na casa do Padre Marcelinho E é? Eu estava aqui Pronto Vem almoção agora e volto com vocês Seja bem-vinda Obrigada Pessoal Mãe mesmo de baixo de muita chuva Mas deu pra vir Chegou 11h Como é que é ainda? Quase 11h Ainda fez aqui ó Um prendinho assado pra gente Macarrão Arroz Aqui está o feijão Aqui tem uma salada coberta A gente vai fazer um suquinho aqui Agora que a gente vai parar pra comprar refrigerante na rua Mas está chovendo tanto que a gente vira a ser do carro Pessoal de volta agora É... São... 5h da tarde A gente saiu logo cedo lá Mal dormir o homem também Porque chegou da festa e foi Já... Tipo... Pensando pra gente em algo, né? Chegou a festa Já era duas horas Duas e pouco Eu acho Saindo de lá logo Sete da manhã Mas acordou antes de organizar tudo Um buquezinho de paz Que felicidade Vamos já organização comigo Quieto Pessoal, não parou de chover Daquela hora que a gente chegou até agora A gente tirou um cochilo agora à tarde A gente está ali deitado do rime Vamos ver o que vamos fazer com o jantar Quando acordar E pra completar Falta energia Então a bateria do celular está bem pouquinho aqui Aí também Se ela acordar daqui a pouco A gente grava Pra finalizar o vídeo com vocês Tá bom? Estão aqui ó Casaco Pessoal Acordou aqui ó Oi gente E... Olha aí pessoal Por incrível que pareça A primeira noite aqui no sítio Vai ser a luz de velas mesmo Sem energia Sem energia Sem internet Sem sinal Sem nada É bem diferente Ela disse que eu morro em cima de uma montanha Porque lá é bem baixinho, né? Muito alto aqui Achei muito alto E muito bonito também Mas eu vou ir pessoalmente E tipo Também não deu pra mostrar muito Porque está chovendo muito, né? Não deu nem pra sair de casa praticamente Mãe voltou com o zominho Quando a gente almoçou E agora vamos ver Preparar alguma coisa para o jantar Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Depois a gente grava um vídeo explicando Como vai ser A partir de agora Como vai ser E é isso aí Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!